Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, antes de mais nada né, seja muito bem-vindo, esse canal aqui que a gente faz com o maior carinho para vocês, antes de mais nada eu peço para vocês para se inscrever, não se esqueça, vai nesse botãozinho aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho também para ficar por dentro de tudo e não perder nadinha, nenhuma novidade que a gente traz aqui para vocês, tá bom? Deixe seu like, deixe seu like lá que ajuda muito a gente que produz conteúdo aqui para vocês e também deixe seu comentário, deixe seu comentário, deixe sua dica de vídeo, deixe seu feedback do que você achou do vídeo, fique à vontade, a casa aqui é sua, entre e fique à vontade. Hoje eu estou muito feliz, vou trazer para vocês aqui essa novidade da Shinerai SH-E, SH-E 3000, para trabalho né, SH-E 3000 cargo, ela vem com essa base aqui atrás, para trabalho, a motinha a princípio tá, achei muito legal, me surpreendeu, realmente Shinerai, me surpreendeu pelo que eu vi a princípio, a moto está muito legal, muito bem construída, muito bem acabada, tá? Vou mostrar os dados dela aqui para vocês, ela é a Shinerai SH-E 3000, ela conta com motor elétrico 72 volts de 3000 watts, tá bom? Potência do motor, 3000 watts, potência de pico, aqui também divulgado, 3000 watts, tá? Transmissão, por ser motor, não tem, tá? A transmissão dela é direto, tá? Não precisa de transmissão, é só acelerar e andar, isso é muito legal no motor elétrico porque o torque está sempre disponível em qualquer velocidade, você nunca troca marcha, só acelera e anda, tá? Essa moto aqui, tu só vai acelerar e frear, muito legal para os meus amigos entregadores uma motinha dessa, tá bom, gente? Bateria dela, ela conta com a bateria de lítio de 72 volts, 50 amperes, tá bom? Autonomia de até 120 km no modo eco, que aqui é o modo low, tá? Modo eco, 120 km. Eu vou deixar um adendo, gente, que isso varia muito, tá bom, gente? No meu canal tem bastante coisa, bastante vídeo falando sobre autonomia e vocês, dá para ver o quanto varia de acordo com a sua tocada, de acordo com a sua condução. Se você andar de forma moderada, suave, no urbano, no modo eco, ela vai te entregar 120 km de autonomia, tá bom? Velocidade máxima, 80 km por hora, no modo turbo, top speed, tá? Freio, freio a disco, tanto dianteiro quanto traseiro. Bateria, durabilidade da bateria, vida útil. Ciclos de bateria, 2.500, 2.500 ciclos de bateria, tá bom? Comprimento, né, da moto, ela tem 1.950 mm. Largura, 670 mm. Altura, 1.140 mm. O peso, 80 kg, gente, é bem levinha, muito gostosinha de andar, já já vamos comentar sobre isso também. E fica ligado que vai ter vídeo dela eu rodando também, claro, né? Capacidade de carga, 150 kg. Distância entre eixo, 1.400 mm, tá bom? Pneu dianteiro, 90, 90, 18, tá bom? Pneu traseiro, 140, 70, 17. E agora vem comigo que eu vou mostrar ela todinha aqui mais de perto. Vamos embora. E aqui tá a Shinerei SH-E 3000 Cargo. Olha que legal. Vamos olhar ela aqui de pertinho. Eu achei bem interessante, gente. A qualidade tá bem legal, tá? A construção dela tá bacana, tá boa. Amortecedor, tá bom? Isso aqui, esse aqui com amortecedor tem, né? Essa parte aqui mais próxima e essa mais afastada. Isso aqui é bem legal pra não dar fim de curso, tá? Quando você coloca peso, né? Além disso, ainda tem aqui o ajuste, tá bom? Você pode ajustar ele em 1, 2, 3, 4, 5 posições. Ele tá aqui na metade. Bem legal. Dá pra trazer um conforto maior. É só colocar uma chave aqui e virar que ele vai ter esse controle de ajuste, né? De carga da mola. Aqui o motor. Um motorzinho de 3000 watts. Acabamento no geral eu gostei bastante, tá? Tá bem soldadinho, tá bem legal. Aqui o cargo, né? Muito legal, tá zerada, zerada. Chegou aqui pra mim agora. Mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Aqui o pedaleiro do Garupa. Achei interessante que a pedaleira aqui também do piloto também vira. Legal. E ela tem também aqui, ó, o cavalete. O cavaletezinho central. Mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, ó, o cavalete central. Central. Também tem cavalete central. Cabinho do motor. Achei tudo bem. Tá bem construída, tá? No geral. Tá bem legal. Dois amortecedor. Qualidade de construção. De acabamento no geral tá muito boa, tá, gente? Essa motinha. Me surpreendeu de verdade a Xinerai. GST. É com a GST, tá, gente? Vocês falam com ele. Você vai ter um descontão legal vindo do canal. Freia disco aqui. Dianteiro. Tá bom? Com duplo pistão na dianteira. Aqui, ele chama de mata cachorro, né? Tadinho do bichinho. Tem que matar o bichinho, hein, não? Protetorzinho aqui pra perna do piloto. Parte de bateria. Tá? O banco eu achei legal, tá? Um banco bem espaçoso. Tem essa parte que sobe aqui pra cima e dá um conforto legal, tá? Pra quem tá rodando aqui, ainda mais trabalhando com entrega. Tá bom? No geral, eu gostei bastante. Essa moto, antigamente, ela tinha a bateria que imitava o motor. Eu não gostava, tá? Achava muito estranho aquilo ali. Eu acho que poderia ainda ter uma carenais aqui, ó. Minha opinião, tá, gente? Poderia ter uma carenais aqui. Tá vendo? Entrando assim. Pra tampar um pouco aquele espaço ali. Mas, no geral, tá muito boa. Tá muito bacana. Gostei bastante. Bati a guiola agora pro outro lado. Aqui, já do outro lado, né? A gente também encontra o fredisco traseiro. Também com duplo cilindro, né? Aqui. Fredisco traseiro. Aqui também é o amortecedor. Tá bom? Ajustável também. Em cinco pontos. Pedal do garupa. Pedal do piloto. Eu achei interessante. Aqui também vira. Detalhe. Bateria aqui. Removível, tá bom? Fica aqui dentro. Você pode abrir com a própria chave da moto. Bateria também. Removível. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a chave da moto. Você abre. Olha que legal também, gente. Olha a espessura desse cabo. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? Muito legal. Você tira aqui o cabo. Beleza? Aqui pra cima. Assim. Segura aqui em cima. E puxou. Você tem outra alça aqui em cima. Olha que legal. Pronto, gente. Mas tem perda de bateria aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Bateria dela também. Removível. Tem esse conector aqui. Bruto. Achei bem legal, tá? Olha isso. Achei muito legal. Também com o cabo aqui. Bem legal. Bem bruto. Aqui tá a bateria. E você também pode estar carregando aqui. Olha que barato. E falando em carregador. Uma coisa que eu achei muito interessante, gente. Eu sempre comentei nisso, né? Essas motos que imitam o tanque. Eu acho que fica legal. Um visual bem agradável. Porém, poderia usar isso aqui pra alguma coisa. E o que que eles fizeram? Exatamente. Aqui é onde carrega a moto. Aqui é onde você conecta o carregador. Muito bacana, né? Colocar a bateria agora aqui no local. E vou conectar o carregador. Que é outro ponto que eu achei bem interessante. É o carregador dela. Vamos lá. Já achei aqui um ponto aqui pra colocar o carregador. A tomada, né? Do carregador. E vamos lá colocar essa bateria aqui dentro. Beleza. Bem legal que ela tem duas alças. Então dá pra você puxar até achar. Até vir nessa alça. E depois pegar por cima, tá, gente? Fica bem tranquilo. E agora aqui. Vamos colocar o... Colocar a tomada. Aqui a gente ajeita aqui direitinho. Colocar uma tomada. Fechamos. E pronto. Bem legal. Continuando aqui pra mostrar pra vocês. Ali tá o disjuntor, tá? De fácil acesso. Tá bom? Então eu tô com o dedo nele. Aqui o disjuntor, tá bom? De fácil acesso. Tá bom? Parece ser difícil, mas não. Dá pra mexer direito. Colocou a mão aqui? Eu tenho a mão bruta, tá, gente? Tenho a mão bruta. Tá ali. O disjuntor. Tá bom? Vamos ligar agora. Essa é a HE. 3 mil. Bela ligada. Painel pequeno. Porém, dá pra... Tem uma leitura legal, tá, gente? Isso é bem importante estar falando pra vocês. Tem as informações aqui do que eu preciso. A voltagem. Aqui em cima, como é que tá a bateria. Tá bom? Tempo, quilômetro por hora. E aqui é trip. É. Trip, trip, quilômetro por hora. Beleza? Tá zerado aqui no plasticozinho ainda. Aqui também. Tudo ainda no plástico. Chegou novinha, novinha pra mim mostrar aqui pra vocês, ó. Olha. Tudo no plástico. Vou tirar esse plástico e vou guardar pra devolver pro meu amigo. Pro Igor. Cinerar, hein, gente? Gostei bastante do que eu vi. Bem interessante que o carregamento fica bem prático. As motos que eu vi até hoje, elétrica, fica sempre no local que daria pra ficar no local um pouco melhor, tá? Não gosto muito de onde fica. Causa a impressão de estar no local que pega, né? Sujeira, pega água, essas coisas todas. E aqui não. Olha isso. Luxo, né? Olha que bacana. É isso aí. Vou mostrar pra vocês agora o carregador. Aqui é o carregador, tá? Um dado interessante sobre o carregador. Ele é muito legal, vocês vão ver. Ele é digital, tá? Só que ele é 220. Esse que chegou pra mim, ele trabalha apenas em 220 volts, tá bom? Conversa com o Igor sobre isso direitinho pra ver se ele tem o 110, 220, tá? Ele vai te falar direitinho. Vou fazer um unboxing aqui pra vocês do carregador. Vamos ver aqui comigo. Olha que bacana. Olha que legal. Ele tem aqui o digital, né? Aqui o manual. Ok. Essa tomada aqui, ela tá 220, tá bom, gente? Vou pegar ali o adaptador. Aqui a tomadinha já com o adaptador. Com o carregador. Vamos ligar ele. Ligar ele aqui. Achei bem legal isso aqui, gente. Muito bacana. Beleza. Aqui ligado. Ok? Vamos ligar aqui na tomada. Ok. Beleza. Aqui ele ligado, né? Tem as informações aqui, tá bom? Corrente. Tensão, voltagem. Voltagem, vou perguntar ao Igor aqui o porquê, né? Aqui tá dando 82. Não sei, tá? Ela tá ligada 220. Capacidade de amperagem. Tempo também. Ele vai marcando conforme vai passando o tempo, tá bom? Voltagem, 72 volts. Temperatura, 31. Aqui. Já tá quase carregada, tá? Tá dando aqui 80% e ela finalizando, né? Colocando aqui 100%. Achei muito legal as informações, gente. Muito legal. A única coisa que tá estranha aqui pra mim é a tensão. Batendo 82, ela tá ligada 220, tá? A corrente em amperes, 4.48. Tá dando essa osciladinha aqui, mas tá ficando nessa média, tá bom? Em amperagem, tempo também. Vamos ver como é que vai ficar. Depois eu posto pra vocês, né? Depois a gente coloca ela pra carregar. Essa aqui eu achei muito legal. Ela tá ligada aqui, tá? Não ficar em local difícil, né? Geralmente em difícil acesso. Essa aqui tá perfeita. Tá bem ali em cima, logo na cara. Dá pra usar dessa forma aqui. Tá o carregadorzinho ali em cima. Não tem acidente, né? De cair água. Poder cair no carregador. Isso é algo muito sério. Poder acontecer. Molhar ele, né? Ligado. Tomada 220, tá bom, gente? Vamos lembrar que nesse caso, que esse carregador, ele é 220. Então tá ligado 220. Carregador ligado. E aqui, carregando a nossa SH-E3000 Cargo. Olha que linda. Que maravilha. Tá muito bacana. Acabei de achar aqui um local ainda melhor, gente. Risco zero aqui de queda pra esse modelo aqui. Cargo, né? Achei bem interessante. Ligado e aqui é o nosso carregador. Não tem risco de molhar. Não tem risco de acidente com água. E também risco de queda aqui, ó. Zero. Parece que foi feito pra ele. Olha que bacana ficou. E aqui eu desconectei o carregador. E continuando, né? Nosso passeio aqui pra mostrar ela todinha aqui pra vocês. Tá bom? Aqui a roda dianteira. Liga leve. Vamos na traseira também. Traseira é o motor, né? Eu falei, né? No geral, ela traz um acabamento bem legal, tá, gente? Não decepciona. Tem aqui o guarda-pó. Tá bom? Suspensão dianteira. Mata cachorro, né? O farol também tá bem legal. Toda em LED. Tá vendo? Todinha. Toda LED. Show de bola. Vou mostrar pra vocês aqui o modo de condução. Modo de condução. Aqui o Sport. Aqui o Drive. Normal. E aqui o Low. Economiza a carga de bateria. Aqui é o P. Ela não anda, tá? Parking. E aqui, Ré. Acho bem legal esse modo aqui também pra trocar. Trocar. Porque a qualquer momento você pode colocar onde tu quiser. Se você estiver o mais fraco possível e quiser muita força rápido. Pronto. Já tá lá, tá? E aqui o corta-motor, né? Suponhamos que dê tudo errado. Aqui o freio já corta o motor, né? Mas você pode cortar aqui. Tá bom? Aqui. Lanterna. Farol. Ok. Buzina. Legal que ela tem buzina dos dois lados. Bem legal. Aqui. Pisca alerta. Pisca alerta. Também todo em LED. Tá bom? Buzina dos dois lados eu acho interessante, gente. Às vezes a gente tá no corredor. Tá um longo trajeto no corredor. E tem que ficar buzinando a todo momento. O veículo elétrico ele pede mais o uso de buzina, né? Pra você informar que você tá ali. Isso é bem legal. Isso é segurança. Eu acho legal. Tem motos elétricas que tem essa sacada da buzina T dos dois lados. Cansou de um lado, tá no outro. Às vezes você tá usando freio, né? Tem que buzinar junto. Fica bem legal. É isso aí. Essa passada aqui geral da SH-E 3000. Tá aprovada. Já já faço vídeo pra vocês também rodando. Essa é a apresentação da SH-E 3000 da Shinerai. Me surpreendeu bastante, tá bom, gente? A motinha é boa, tá? A primeira vista. No que eu vi aqui, gostei. Agora vamos colocar na rua pra rodar. Pra ver de fato como é que ela se comporta rodando. E eu vou passar tudinho pra vocês, tá bom? Ficou ainda alguma dúvida? Tem alguma dúvida sobre a moto? Deixa aqui no campo de comentários, tá? Deixa nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que você queira saber a mais? Deixa lá nos comentários que eu vou procurar saber pra informar pra vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever. Se inscreva no canal, tá? Vai lá. Vai aqui no botãozinho. Clica em se inscrever, tá bom? Ativa o sininho também pra ficar por dentro de tudo. E deixa seu like. Vai comprar sua SH-E3000? É na GST, tá? Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? GST que tem um super desconto pra você. O melhor preço. Ele já consegue o melhor preço, tá bom? Com a GST. Além disso, fala que veio do canal que você vai ter um desconto. Fala, olha, vindo do canal do Arley que ele já vai te dar um desconto. Valeu, gente? Em breve vai ter vídeo de eu andando com ela. Fica bem ligado. Valeu, fui e até mais. Tchau. 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 Tchau.